Olá pessoal, hoje é o dia das mães e quero fazer uma grande homenagem a todas as mães do Brasil e em especial a minha mãe Ayá que já subiu por céu, está nos prazos do Senhor Mãe, a palavra poderosa que toca a qualquer um é sinônimo de amor forte e incondicional Um amor que não se baseia no sangue que se tem em comum, mas na afeição que se desenvolve no coração Eu fui amigo de manhinha, quando eu penso em manhinha só lembro de coisas boas Ela fazia aquelas merendas, aquelas gostosas broas, nos servia com kisuke, essas coisas de tabarô Todo final de ano comprava nas pernambucanas, lençóis, eletrodomésticos e muitas roupas bacanas Paiu ficava doido com os gastos da semana Ela que tomava conta dos filhos e suas vestes, paiu não batia na gente, ela não xingava de pestes Dizia, eita homem mole, nem parece que é do nordeste Quando a gente fazia traquinagem falatória, ela já tinha na mão o rei e a pamatória Essa era a educação, né? A gente não contava vitória Depois que nos batia, chorava e se arrependia Meu filho, perdoe sua mãe, que tá doida todo dia Não vou fazer mais isso, juro pela Virgem Maria Nos pegava no colo Com carinho e nos beijava Tendo o afeto de mãe E também nos abraçava Deixando na face cair As lágrimas que derramava Tinha o coração mole O povo se aproveitava Porque sabia que quando pedia, ela dava as coisas materiais Ela não se apegava Ela dava sempre alegre Também rezava o rosário Não deixava de festejar o meu aniversário Tinha sucos, doces e bolos Só pra não ter comentário Se tornou minha amiga Tudo me perguntava Aquele cabelo grande era eu que penteava Não guardava um segredo Ela sempre me contava Agora estou aqui E você em outro plano Tô lembrando a sua história Que de nada eu reclamo Estou feliz e contente Em dizer Que eu te amo Um beijo a todas as mães do Brasil Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Obrigado.